Hoje, quarta-feira, dia 28 de agosto, Vênus faz a sua segunda incursão da semana e não para por aqui. Lembrando que hoje, quarta-feira, dia 28, Mercúrio sai da retrogradação, encerra esse seu ciclo de retrogradação e volta ao seu movimento direto, portanto, muita coisa volta à normalidade. Volta lá no início da semana e assiste o vídeo de domingo, dia 25, onde eu descrevo melhor o que você pode passar a agendar ou ter agendado a partir de hoje sobre assuntos que você tinha suspendido aguardando Mercúrio voltar ao movimento direto. Já pode fazer um monte de coisa a partir de hoje. Veja lá no vídeo o que eu indico para vocês. Antes de entrar no signo de Libra, que vai acontecer daqui a pouquinho, amanhã, dia 29, na quinta-feira, Vênus ainda em virgem, nos últimos graus, duela com Netuno em peixes. Igualmente nos últimos graus desse signo. Vênus duela com Netuno tentando salvar alguns tustões que cismam em ir para o ralo. a escorar, escorrer pelas nossas mãos. Melhor não fechar negócio de vulto, não fazer aquisições de valor alto, nem fechar, né? Contratar negociações que vão implicar em gastos contínuos que acabarão consumindo o nosso orçamento. E nada de adiantar antecipar pagamento antes da entrega do serviço. Faça e refaça contas e evite gastos desnecessários. Mas principalmente, caia fora de propostas mirabolantes, com promessas de resultados grandiosos. É feio. Esse ciclo nos seduz com ilusões e brinca com nossas fantasias de grandes lances, grandes jogadas, ganhos fáceis, dinheiros fáceis, que vêm de uma única tacada, sem esforço. Fantasia pura. Outra fantasia pura é aquela história dos contos de fada, do conto de fada da alma gêmea. Essa é outra fantasia que nos seduz a todos nós. Vigie, portanto, suas expectativas, suas escolhas, suas avaliações nos assuntos do coração e das finanças. Estão sujeitas a erro. Pé no chão. Tchau. Tchau.